Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo, sempre fazendo parte aí do Telegram por apenas R$7,99, todos os links pra você me seguir, me acompanhar, já sabem, estão sempre aqui na descrição. Pra falar hoje sobre o Total Futebol, porque vazou a gameplay do jogo. Na verdade, cara, tá uma confusão gigante esse jogo, cada hora eles estão trocando de nome, agora já é Legendary Football, né? Enfim, eles estão mudando de nome porque, obviamente, tem coisas acontecendo. Uma delas é que o jogo é feito por chineses e a gente sabe que chineses, geralmente, eles não costumam respeitar alguns tipos de contrato de licenciamento, tanto que os caras estão usando ali o Borussia mesmo assim, estão usando o Tottenham, estão usando o Real Madrid sem ter, ao menos, a licença de jogadores ou desses clubes, porque não foi anunciado em lugar nenhum. Eles não estão nem aí pra isso, eles literalmente usam a licença que eles quiserem, tá? E o pior de tudo isso é que foi descoberto que o jogo deles, ó, tá bonito, cara, tá bonito graficamente por ser um jogo mobile, mas é literalmente uma catadão de códigos tanto do PES Mobile como do FIFA Mobile, cara. Sim, os chineses não têm o que fazer, velho. Eles pegaram aí os códigos bases dos jogos, né? Tanto do FIFA como do PES Mobile e eles fizeram um mistão e saiu isso aí que vocês estão vendo referente à gameplay do jogo, tá? O jogo tem aí os seus modos online no estilo Ultimate Team, inclusive parece muito Ultimate Team, os menus, né? Você tem alguma parte de customização, mas muitas cutscenes são do PES Mobile, comemoração de Go são de PES Mobile. Os comandos aí que você tá vendo na tela são do FIFA Mobile, os gráficos é uma mistura dos dois jogos, tem aí tanto gráfico como animações dos dois jogos, né? Tanto FIFA Mobile como aí do PES Mobile. Então é um misturado de tudo, eu não sei como que isso vai ficar no ar por muito tempo, porque provavelmente tanto a EA como a Konami, eles devem reivindicar alguma coisa mais à frente. Ainda mais pros caras roubarem literalmente os códigos dos jogos e fazer um mistão aí completo que vocês estão vendo no TotalFootball, tá? O pessoal conseguiu jogar via México, via VPN, né? Mas ainda não está disponível essa beta aqui para o Brasil, pra você entrar na Play Store ou no iOS, pra você fazer o download e poder testar. Assim que tiver, eu vou testar, vou trazer aqui para o canal, mas já estão matando aí de fundo a curiosidade da gameplay desse jogo, cara. Mano, os chineses estão nem aí, mano. É Ctrl-C e Ctrl-V que não acaba mais. Mas parece ser divertido, acho que dá pra jogar no celular, dá pra ser divertido, tá com o gráfico até que bonito, né? E a jogabilidade, pra você pegar, obviamente, hoje o eFootball e o FIFA tem as melhores jogabilidades em questões de móvel e de futebol. Então, obviamente, deu algo bacana de se jogar. Pelo menos é o que aparenta aí nessa gameplay. Deixa seu comentário. Um grande abraço. Valeu a nós. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.